Vale o tempo, vale a vida Vale as horas, vale os dias Vale o perdão contra o rancor Vale de vale transporte Vale de flores é sorte, vale a dor Trilhar o amor Só não vale não viver feliz Porque o dia nasce azul Agradecer a tudo que vier Fazer valer o caminhar Mil histórias pra poder contar Lindas frases pra melodiar Reconhecer o que eu fui e sou Lições de amor Que o mundo dá Vale até Vale até Vale até Vale até Vale o choro da partida Vale o riso da chegada Vale o entender E o compreender Só não vale não viver feliz Porque o dia nasce azul Vale a tudo que vier Fazer valer o caminhar Mil histórias pra poder contar Lindas frases pra melodiar Reconhecer o que eu fui e sou Lições de amor Reconhecer o que eu fui e sou Lições de amor Que o mundo dá Vale até Ai valer o caminho Vale até Vale até Vale até Vale até Vale até Vale até Tchau, tchau. Tchau, tchau.